Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Cátia, o assunto do vídeo de hoje é super interessante. É um assunto que desperta muita curiosidade, mas todo mundo gosta, que é música. Mas música em qual período? No período da ditadura. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse contexto, a ditadura militar e a música dentro desse período. Se você tem curiosidade e quer saber um pouco mais sobre esse assunto, é bom já ir ficando por aí. Bom gente, primeira coisa que eu quero falar para vocês. Quando a gente fala, quando a gente pensa em música e ditadura militar, a gente tem aí um contexto bem gigante. Mas a gente consegue fazer um recorte. Qual é o recorte? A gente consegue pegar então a música dentro da ditadura a partir dos anos, do ano específico 1968 até 1974. É dentro desse recorte que a gente vai ter então os maiores sucessos, as melhores composições, os artistas todos engajados aí em compor músicas, chamadas músicas de protesto. Então a gente vai fazer esse recorte. 1968 porque tem ali então os festivais da canção no Brasil e 1974 ali quando a ditadura já está mais branda, vamos dizer assim. Então a gente vai pegar esse período para estudar. Embora a gente ali, né, o início de 1968 ali, a gente tem bastante repressão. Então inclusive esse período é chamado dos anos de chumbo, né. E durante esse período de intensa repressão, os compositores, os músicos, vão tentar fazer o quê? Vão tentar driplar a censura, então dos militares, né. Eles vão compor as músicas, ele tentando dar uma disfarçada para ver se eles conseguem passar pela censura. Porque tinha ali um, tinha uma parte do governo, né, um setor do governo ali que fazia essa questão. Eles olhavam as músicas, né, eles olhavam os livros, ali se podia liberar ou não. Então eles tentavam burlar aí essa questão da censura. A gente não vai ter como falar de todas as músicas, né, mas eu trouxe alguns exemplos aqui. Não tem como falar de todas porque são muitas. É um período muito produtivo aí da música brasileira. Então eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês conhecerem. O primeiro exemplo que eu trouxe é uma música muito, muito, muito conhecida de um cara muito, muito, muito conhecido, que é o Gilberto Gil. É uma música chamada Aquele Abraço. Como eu não posso colocar a música aqui no vídeo, porque senão o YouTube tira o meu vídeo do ar, por causa dos direitos autorais. Eu vou ler aqui a música como se fosse poesia, mas vocês conhecem, né. A música Aquele Abraço é aquela que diz, o Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo, o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. E aí vocês vão me desculpar, porque eu não sou cantora. Estou tentando aqui só fazer um Paranauê aí para relembrar vocês a música, né. Mas essa música, Aquele Abraço, como vocês devem ter percebido aí, ela vai falar do quê? De despedida, né. Ela é uma música que foi então criada, composta pelo Gilberto Gil e pelo Caetano Veloso, mais ou menos entre 1968 e 1969, esse período, quando eles estavam rumo ao exílio. Eles vão ser presos, né, eles vão estar rumo ao exílio. Então, essa música tem um tom de despedida, aquele abraço, né. O Rio de Janeiro continua lindo, porque eles estavam no Rio de Janeiro, né. Reza a lenda que o Gilberto Gil escreveu essa música, gente, rabiscou ela num guardanapo de papel durante o voo Rio de Janeiro-Salvador. Eles prendem eles no Rio de Janeiro, né, depois eles vão até Salvador e de Salvador eles vão para o exílio. Mas então ela tem essa questão, né, um tom de despedida ali. Então eles estão indo em direção ao exílio, vão passar um tempo longe do país dele e ele tenta então resumir essa sensação, esse sentimento. É muito legal essa música. Tem outras também, né, mas eu escolhi trazer essa. Outra música que eu trouxe é do Chico Buarque, bem conhecida também, que é Apesar de Você. Essa eu acho que vocês lembram mais ainda do que a outra, né. Ele fala mais ou menos assim. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu. Mais uma vez, desculpa aí que eu não sou cantora. Mas só pra relembrar, né. Então, essa música é sensacional, a gente canta até hoje. E o que que tem, o que que essa música trata, né. Essa música, ela foi composta pra começo de conversa em 1970. Então, no auge da ditadura militar e a música, gente, ela ironiza a ditadura, isso é muito legal. Como se falasse de um relacionamento amoroso. Então, tem muitas metáforas ali, né, muitas analogias. Então, o Chico Buarque tenta ali, com todas as forças que ele tem, disfarçar, né. Essa questão ali da repressão, do contexto, então, o focante ali da ditadura militar. Mas a gente percebe, né, quando ele fala ali que a gente dele fica falando de lado e olhando pro chão. Isso tem a ver com a repressão, né. Ninguém pode falar ali e tal. E tem uma outra parte que eu acho muito legal dessa música, que ele diz assim, ó. Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda essa escuridão. Então, o contexto ali, né. Já o próprio nome diz, né, o período ali chamado de Anos de Chumbo. Bom. Mas, gente, tem uma outra que eu trouxe, que é famosíssima também, que eu adoro. Mas aí entra um outro grande nome de cantor brasileiro, que é o Milton Nascimento. Que é a música Cálice. Não sei se vocês conhecem essa. Mas Cálice, gente, foi uma música composta pelo Chico Buarque e pelo Gilberto Gil. Vocês sabiam disso? Tem muita gente que não sabe. Mas o Cálice, gente, essa música, ela vai trabalhar muito uma questão da intertextualidade com a Bíblia. Então, o que dificultou muito os sensores, então, proibir essa música. A gente nota ali, né, deixa eu pegar um trechinho. Ele diz assim, né. O Milton Nascimento. Pai, afasta de mim esse cálice. E aí ele repete, depois ele fala, de vinho tinto, de sangue. Então, qual é o cálice ali? O cálice ali não é o vinho tinto da Santa Ceia lá de Jesus Cristo. O cálice ali é o calaboca, né, do censor, do ditador, né, da repressão ali da ditadura militar. Então, tem essa intertextualidade com a Bíblia ali. Ela é muito cheia, então, de metáforas e duplos sentidos, como todas as outras, né. Mas que deixam a entender ali que eles estão falando, na verdade, da repressão, da censura, né. Ela foi escrita, gente, só pra vocês terem uma ideia, em 1973 e só foi liberada pra veiculação em 1978. Essa aqui não teve jeito. Caiu na malha fina ali dos censores e não passou, né, pessoal. Então, ficou. Ficou perdida lá, ficou esquecida durante um bom tempo. Bom, gente, eu não falei aqui de quem? Não falei de Elis Regina, eu não falei de Geraldo Vandré, eu não falei dos, até mesmo dos mutantes ali, né, que fizeram algumas músicas ali, que se aproximavam ali, uma denúncia e tal. Não explorei mais o Caetano Veloso, por exemplo, que escreveu músicas lá no exílio muito bacanas sobre esse contexto. Então, era isso, né, pessoal. Não deu pra explorar todos os outros artistas que eu falei. Mas vou fechando esse vídeo aqui, em que eu falei um pouco sobre a música no período da ditadura militar do Brasil. Se você gostou do vídeo, já sabe, curte aí o vídeo. Também te inscreve aqui no canal se você está gostando do conteúdo aqui do canal. Ativa o sininho pra eu te avisar sempre que eu fizer um vídeo novo. Se tiver algum comentário, é só deixar aí embaixo que a gente troca uma ideia. Eu vou parando por aqui. Agradeço quem ficou comigo até o final do vídeo e até a próxima.